Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Joel. Eu sou o Elton. E a gente veio mais uma vez reagir a um vídeo, hoje é um compilado de memes, do canal Dorgado, cara. O título é edição Dorgas, bluezão, kkkkk. Tente não ri, impossível. Será que isso vai ter a participação do Edu? Não sei, a gente já reagiu a algumas participações, né? A gente reagiu, exatamente, do Dorgado. Eu acho que não ensino um vídeo só dele, não é isso? Se você gostar e quer e quiser que a gente traga mais, só comente aí, deixa um like boladão para a gente trazer, beleza? E é isso, né, velho? O link do vídeo original vai estar na descrição. Dá uma força para o Dorgado lá. Se inscreve no canal dele, beleza, mano? É isso aí, mano. Bora bater 5k no canal dele, tá ligado? Sem mais enrolação, a gente vai para o vídeo. Play. ...sim, por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não esqueço de fazer maldade com ninguém. Não esquece de fazer maldade com ninguém. ... ... Engatou, foi! ... ... ... Pode ir disso, né, mano? ... ... ... ... ... Coitado, mano. Vai, vai, vai. Ah, não. Foi bravo, foi bravo. Fui bravo, foi bravo. Bravo, bravo, bravo. ... ... O leite vira o queijo Mas o que eu queria mesmo Era aí Gostei Eu achei que ele ia atacar na arara Coitada Aí sim, tem que ser zoeira assim mesmo Oh, bravo demais E DJ Você acha que ela não queria Oh, meu Deus Mãe, eu tô pra morrar de calão Meu Deus do céu Muita chuva já Arrombou-se Essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas Ele é esquizofrênico É esse mesmo É o João Paulo Caraca Rio de Janeiro, hein Rio de Janeiro Esse moleque é zoeiro demais Você acha que foi verdade, velho? Porque se foi O sininho da igrejinha faz belém Bem lá WTF? Ô, louco Só canto Barra pra surmi de maneirinho Doma lá lá na caminha coroa Mãe Mãe É R$3 da bandidja, hein É R$3 da bandidja, hein É R$3 da bandidja, hein Vai o caldo da Nani Pergunta de sucesso Vai o caldo da Nani, hein Tá vencido Visita a tua mulher que tá tomando remédio falso Caraca Esse já se divertiu muito, tá ligado, antes de ser polícia Caraca, gostei, ele só ficou massa Ó, repórter polícia Eletrocutado, né Acertou, miserável Aí, rapaziada Oferenda aqui é um show, hein Nota de cinco, conto Esse é old Botar no meu bolso Não tem nada de mexer depois, não, galera Mantém Tem não Eu vi uma pessoa explicando Sei não Tô te dizendo A pessoa que é da área, entende? Não, eu tô falando assim É o músico Tipo, depois dela fazer ali O santo dela lá já recebeu a oferenda, entende? Então, se alguém vim e pegar Eu tô falando assim Ah, mas já? 2K, mas tá 3, pô? Eu vi uma pessoa famosa, pô, que mexe com isso Pô, esse vem daqui Pô, esse vem daí O cara que assiste ele é corno Pô, aí sim Acabou Boa sorte Cara, eu assim O que eu quero falar é o seguinte Quem é que não garante que o espírito lá Que a entidade vai achar ruim Vai, tá ligado? Tipo, eu vi uma pessoa Foi na... Eu não confio, tá ligado? Eu não pego Eu tô ligado Eu manjo dessa espada também, mano Tô te falando Eu não pegaria Tô falando que eu não pegaria Ela disse que quando ela faz o trabalho lá E coloca, tipo Aquele santo já recebeu Então, sabe? Vem mexer Não tem... Eu não pegaria, tá ligado? Vocês comentem se você pegaria Não, eu tô lá ligando É do santo, mano Eu não mexo de coisa Que é amigo Rapaz, eu tô nem aí Não, eu não pego Não pego Porque eu sei como é que as coisas funcionam Tá ligado? Então É isso aí, né, galera? Se você gostou do outro vídeo Comenta aí, velho Eu quero ver essa discussão aí Se você pegaria ou não pegaria Eu não pegaria Eu não pegaria Pegaria até quem fez Ô louco, velho É isso aí Velho, compartilha esse vídeo pra algum amigo Se você tiver gostado Deixa o like, boladão Se inscreve no nosso canal A gente vai esperar aqui um próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau